E aí, galera, bom dia! É, começar bem aí, quinta-feira, dia abençoado aí, produtivo pra todos nós. Quinta-feira é o dia mais complicado da semana, não é nem final de semana, nem meio de semana, vou te falar, viu? Tem quinta-feira que é arrastada. Marchou preguiça e vamos lá agarrar no chifre do boi. Sonivail SVF14NA1UX, tela rebatível, vira touch, maquininha, show de bola aí. Chegou aqui pra nós, tava morta, sem ligar, foi feito o reparo aí da placa. Essa máquina que chegou, completamente morta, não ligava nada. Desse vai que a gente já arrumou uns três ou quatro esse ano, que foi reparo de placa, e se eu não tô enganado, um ou dois que foi reparo de carcaça. Essa máquina deu muito trabalho pra arrumar, a gente teve que garimpar muito o componente dela, mas a gente conseguiu colocá-la pra funcionar. Vou fazer os testes de estresse agora e vou ver como que ela vai se comportar depois do reparo a questão da temperatura. E pra quem não sabe, agora quem tá fabricando vai no Brasil é a Positivo, na verdade estão montando, né? Eu já peguei algumas máquinas e já até mostrei, mas eu particularmente não gostei muito. Com relação à Sony, eles eram muito mais caprichosos em acabamento e... Podem ver que é uma máquina que tem seis, sete anos aí, mas é top, ela vira tablet, né? Você rebate a tela dela aqui, aí você vira, deita ele completamente e ele vira tablet. Ou você pode usar ele normal pro notebook, ele tem uma travinha aqui, pra você travar ele. É umas maquininhas velhas, mas é umas maquininhas brutas, boas toda a vida. A Sony sempre priorizou muito essa questão da qualidade, tanto no acabamento, como na funcionabilidade, placa. Difícil de você achar um notebook da Sony aí que quem teve não gostou. Claro que eles fizeram algumas breadas aí no meio do caminho, isso é normal acontecer, mas com certeza a Sony vai deixar saudade aí na fabricação dos wireless, tanto em qualidade como em desempenho. Esse aqui, galera, é um MacBook Pro que eu mostrei ontem, que o cliente reclamou problemas no HD. E a máquina dele tava muito lenta e travando, beleza? Essa máquina dele eu deixei à noite pra fazer o scanner no HD e verificou o HD dele, aparentemente tá tudo ok. Ele, como a máquina tava travando, ele tentou, olhou na internet, pesquisou, tentou fazer aquelas restaurações do sistema da Apple. E no que ele fez o processo de restauração, apagou tudo o HD. Então o HD dele tá zerado, ele mudou até o formato do HD. Então, assim, enquanto eu vou fazer esse tipo de restauração, tem que tomar cuidado, ler, prestar atenção. Eu coloquei ontem um HD, instalei o sistema pra testar, a máquina dele tá esquentando um pouco, mas nada normal, mas a gente vai fazer a limpeza aqui. E agora vamos reinstalar o sistema no HD dele pra conferir se a máquina vai ficar tudo bacana com o HD dele. Enquanto isso, o virus tá dando uma derretida aqui nos testes de estresse, processador e memória lá em cima, né? Ele tá consumindo no talo, temperatura dele aí tá estável, 76 graus, 76,70 dos cores, né? Que são médio por as doidices da informática. Ontem tava dando 10 horas, né, galera, pra instalar o sistema. Agora não deu nem uma hora, caiu pra 30 minutos aí. Tem instalação que é um saco, você pode preparar a garrafa de café, meu amigo, sentar e paciência, porque vai o dia todo. Agora tem instalação que é óbvio, ligeira. No MacBook, na instalação que eu fiz ontem de teste, levou quase 8 horas pra instalar o sistema. É brincadeira? O Lenovo G400S, galera, não tá ligando e tá com a carcaça quebrada, o cliente trouxe aqui. Só que ele foi usando, 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 esse notebook tem um problema. O jack dele fica bem aqui em cima da dobradiça, então, consequentemente, quando quebrou, acabou cortando os fios. Aqui, galera, a gente vai ter que ver se não gerou nenhum dano na placa mais, se um terminal não encostou no outro e não gerou curto, ou se apenas quebrou e a gente vai soldar aqui e ele vai voltar a funcionar normalmente. O mal, galera, é esse. Quebrou a carcaça, foi usando, usando, usando até chegar no limite da máquina não ligar mais. Então, se você viu que tem um pequeno dano, já é melhor você corrigir do que ter uma dor de cabeça como essa. Esses stories do Lenovo já estavam salvos aqui. Eu tinha desmontado essa máquina, enviei para o setor da eletrônica para fazer a análise da placa, só que a placa dele não teve como fazer o reparo dela. Lenovo G400S quebrou a carcaça que o cliente foi usando, quebrou os fios do conector da fonte, encostou um no outro e gerou curto, queimou a placa, o circuito de proteção da Super IO e fritou a IO também. A carcaça do Lenovo G400S quebrou, o cliente foi usando, encostou os fios um no outro e gerou curto na Super IO, na proteção e na Super IO, fritou que queimou ela. Quando chega nesse ponto, queima nessa situação, nesse nível, não vale a pena fazer o reparo, que tem vários outros componentes também danificados, então se torna totalmente inviável. Então o mais adequado é o cliente comprar a placa-mãe nova ou outro notebook. Resolveu ser do conector hoje, instalou super rápido aí, é um Core i5, 4GB de memória, uma Intel Graphics 4000 de 1GB de memória, notebook em 2012 aí, topzinho. Depois que instalei o Yosemite, coloquei para atualizar aqui para o RiceR, que é a última versão do Mac OS. Aí vamos atualizar aqui para ver se a máquina vai se comportar bem. Enquanto eu fiz a instalação aqui no HD de teste, a gente tem um HD novo, que a gente deixa só para a gente fazer esses testes. É um HD que não sofre desgaste de uso do dia a dia, a gente só usa ele mesmo para fazer essas instalações. Eu instalei o Mac OS, ele rodou de boa. Quando eu terminei de instalar aqui o sistema com o HD do cliente, eu senti que a máquina meio que quer dar uma enganchada tem hora, apesar que ela está fluindo bem ainda. Acredito que esse tenha sido o motivo dele tentar restaurar o sistema, porque, segundo ele, a máquina estava lenta, estava dando umas travadas antes dele dar esse pau. Aí ele tentou restaurar, acabou zerando o HD dele todo. Ele apagou tudo, tudo. O eletrônico é foda, né? Porque tem coisa que realmente não dá para explicar. O HD dele nos testes aqui não apresentou defeito mecânico, não. Passou tudo, normal, de boa. A gente fez um scanner para verificar possíveis bad blocks, já isolar isso. E só vai dar para saber, de fato, se o HD dele está bom ou não, enquanto a gente instalar o sistema, atualizar tudo e meter os testes de estresse aqui. Aí a gente vai ter uma noção melhor, de fato, do que está acontecendo. Deus Inspiron 5448, ele é um Core i7 aí, top, com placa de vídeo. O cliente trouxe aí que tinha algumas atualizações para fazer, estava com receio e trouxe aí para a gente fazer as atualizações do sistema para ela. Tem gente que tem receio de fazer atualização, para muitos é uma coisa simples, bacana, galera. Mas se você tem dúvida, está preocupado, está com medo de algum problema, procura um profissional para orientar, para fazer isso para você. Não é um serviço caro, beleza? E atualização é muito importante para você manter o bom funcionamento da máquina. Então, assim, às vezes tem muita gente que tem receio, é como eu disse, mas se você tem dúvida, procura um profissional. Ô, filho de uma égua. Se tem um bicho mais enjoado que o tal da mosca, eu estou para ver. Além de ser enjoado, é atrevido, vai entrar em tudo, em qualquer lugar que você está fazendo as coisas. Já, já ela faz a passagem com a lenha, para não ficar enchendo o saco dos outros mais. Voltando nas atualizações, né, galera? Então, é importante você manter a máquina sempre atualizada, por questão de segurança, bom funcionamento do sistema. Tem muita gente que tem medo, mas é como eu disse, né? Se você está receoso, procura um profissional, mas não deixe de atualizar a sua máquina. Direto eu mostro aí, que às vezes tem máquina que, mal instalada, mal configurada, mal atualizada, ela fica lenta. Então, uma máquina bem configurada, muda totalmente o seu dia a dia aí. Você trabalha muito mais tranquilo. Isso, a máquina às vezes pode estar lenta, por conta do sistema operacional. Está mal configurado, mal atualizado. Então, observar esse ponto aí também. Bacana, sempre manter a sua máquina atualizadinha, bem configurada. Você vai ter uma máquina bacana para trabalhar. Aquela hora extra, bem de leve, né? Para não faltar no final do dia. Bora lá, finalizando aqui a instalação do MacBook Pro. Tudo certo, atualizou para o Rite Sierra. Acabou aqui há pouco, já está no Rite Sierra aí. Então, esse aqui foi mais tranquilo para atualizar. Ele caiu no Yosemite, depois já instalou direto para o Rite Sierra. Agora, eu vou deixar durante a noite rodando os testes de estresse. Tem instalações mais simples, outras mais enjoadas de fazer. Mas, essa daqui a gente agora vai fazer os testes, que mesmo o HD não apresentando problemas mecânicos. Mas, a máquina ainda está dando umas engarranchadas. Bacana? Amanhã eu falo aí o resultado para vocês. Quando a máquina deu problema, o cliente ficou forçando ali o conector. E acabou gerando um curtozinho nos componentes de proteção que ficam próximos ao conector, naquela primeira entrada de energia. Então, teve que refazer a solda do conector. Não trocou o conector, poderia ter só reforçado a solda aqui, a máquina ia funcionar de boa. Porém, ela ia ficar sem a proteção inicial da área de start. Isso não é legal. Então, a gente fez a troca dos componentes aqui e reforçou a solda do conector jack. Bacana? E agora a gente está rodando os testes de estresse para ver a questão de comportamento de temperatura. Porque essa máquina nunca foi feita nenhum tipo de manutenção e ela estava muito zoada quanto a gente abriu. E provavelmente vai precisar de uma limpeza bem caprichada. Eu acho que eu falei e não deu para entender direito. Mas, essa máquina aqui, a gente não trocou o conector jack. A gente só refez a solda do conector. Bacana? E trocou os componentes do circuito de proteção do conector jack. Ok? E mesmo com mau contato, ela estava ligando e funcionando tudo ok. Só aquele mau contato mesmo, aquele incômodozinho que o cliente trouxe justamente para resolver esse problema. Essa chuvinha aqui da Era Caju, meu amigo, que dá um sono. Dá vontade de deitar e dormir, sabe? Aquela vontade, a hora que você vai levantar da cama, é que você fala, não, não tem mais jeito. Não, eu quero dormir mais não, porque eu estou enjoado de dormir. Essa chuvinha aqui da Era Caju, meu amigo, que dá um sono. Dá vontade de deitar e dormir, sabe? Aquela vontade, a hora que você vai levantar da cama, é que você fala, não, não tem mais jeito. Não, eu quero dormir mais não, porque eu estou enjoado de dormir. Vai avante, faixa preta é o proprietário. Tem um boi que lhe garante. O seu nome é sete ouro, seus pulos valem diamantes. São Paulo, Goiás e Minas fez proezas importantes. Os modão rastal, ainda bem que está chegando o final de semana aí. Ouvi umas modas, tomar uma geladinha. Encerrado aqui por hoje, galera. Agradecer aí os seguidores que acompanharam os trabalhos de hoje. A galera que curtiu aí, comentou, teve entrando em contato até pelo direct, né? Que às vezes a galera tem dúvida aí do serviço, pode perguntar e às vezes não dá pra responder na hora. Mas assim que puder, dá um tempinho aqui, já respondo. Vou trocando uma ideia com a galera e amanhã tamo junto de novo. Fui!